Valter pode até não ser o funcionário mais rápido, mas é um dos mais dedicados da lanchonete e extremamente pontual. Sua chefe é brava? Como é que é sua chefe? Ela é bonzinha. É bonzinha? Você gosta do seu chefe? Gosto. Esse é o primeiro emprego dele, aos 44 anos. Esse é o dinheiro que eu estou recebendo para viajar de avião, para o saludo de meu que é minha namorada. É mesmo? E para onde vocês vão? Houve um tempo em que eles ficavam enclausurados, quando bebês ficavam debaixo dos panos, quase privados do convívio social. Hoje é muito diferente. Estão expostos em fotos lindas no meio do shopping. Eles saíram do casulo. Hoje a gente não tem vergonha, a gente mostra, a gente sai, passeia. Não sei como é que escondiam antigamente, mas acho que era a falta de informação de antes. Se Deus te desse o poder de escolher o seu irmão, você escolheria outro? Não. Prefiro o meu. Essa exposição mostra a rotina das crianças com Down. Tem bailarina, modelos mais tímidas, outras nem um pouco. Você gostou de ser modelo? Dei bem. Você contou para todo mundo, já que tem uma fotona sua bem grande. É. O pessoal está vindo ver? Vem. Toda exibida, não? Exibida. A fotógrafa também tem uma modelo em casa e luta pela inclusão da filha. Por que escondê-los, né? Vamos mostrar para o mundo. Eu, pelo menos, assim, eu tenho o maior prazer. Às vezes as pessoas olham para ela, ela é japonesa e eu falei, não, ela tem síndrome de Down. Essa psicóloga acredita que iniciativas assim podem ajudar a diminuir o impacto social que, infelizmente, eles ainda causam. A sociedade tem uma tendência à exclusão muito grande ao diferente, né? São poucas pessoas que são evoluídas o suficiente para entender que somos todos diferentes e que cada um, na sua diferença, é possível pertencer. Eles trabalham, estudam, namoram e são melhores que todo mundo, em um quesito, com certeza. Eu diria que são super dotados de carinho e de afeto e de alegria, como eles são alegres, né? Ai, que delícia!